Olá pessoal, sou professora Juliana e nós vamos dar continuidade às aulas que descrevem o sistema digestório, mais especificamente os órgãos acessórios do sistema digestório. E o foco principal é o fígado. O fígado é a maior glândula do nosso corpo e depois da pele é também o maior órgão do corpo humano. Ele pesa em torno de 1,5 kg no indivíduo adulto e, com exceção da gordura, todos os nutrientes que foram absorvidos, principalmente nos intestinos, são levados primeiramente para o fígado, pelo sistema porta, para que eles sejam metabolizados. Entretanto, além dessa atividade metabólica muito importante, o fígado é capaz de armazenar glicogênio, que é um polissacarídeo formado a partir da glicose e serve como uma reserva energética e ele também produz a bile, uma secreção importante que é liberada lá no duodeno para promover a emulsificação das gorduras. Além disso, a bile pode ser armazenada na vesícula biliar, essa estrutura em forma de bolsa, que fica localizada na face intestinal do fígado e que nós também vamos descrever na aula de hoje. A produção de bile pelo fígado é contínua, porém, entre as refeições, ela vai ser armazenada na vesícula biliar, para que posteriormente, quando necessário, ela possa ser secretada lá no duodeno. Se nós dividirmos o abdômen em quatro quadrantes, o fígado está localizado quase que totalmente no quadrante superior direito e ele está protegido pelo diafragma, o músculo que divide as cavidades torácicas da cavidade abdominal e também pelas costelas inferiores. Entretanto, ele está abaixo do diafragma, então ele não adentra a cavidade torácica, ele é um órgão abdominal. Já em relação às nove áreas que nós podemos dividir o abdômen, o fígado está localizado quase que inteiramente no hipocôndrio direito, região epigástrica e, em parte, no hipocôndrio esquerdo. O fígado possui uma face superior, convexa, que está em contato com o músculo diafragma, tanto anteriormente como na parte mais lateral, superiormente e posteriormente. Essa é a face diafragmática, inclusive ela é convexa justamente por conta do formato abobadado do músculo diafragma. Já a face inferior, que está em contato com muitos órgãos abdominais, principalmente os intestinos e o estômago, é denominada de face visceral. Essa face visceral, que está em contato com vários órgãos diferentes, ela possui uma superfície mais irregular. Eu vou retirar essa peça aqui do nosso boneco para poder visualizar melhor essas características. Então, agora a gente consegue visualizar melhor o fígado como um todo. Eu retirei do nosso torso e a gente tem uma visualização aqui da face anterior, na verdade, uma vista anterior da face diafragmática. Então, vejam como ela realmente é lisa, tem um formato de cúpula justamente por conta do formato do diafragma. O diafragma vai separar todo o fígado das pleuras, dos pulmões, do pericárdio e também do coração, que estão localizados superiormente ao diafragma. Então, a face diafragmática, ela se encontra com a face visceral, inferiormente, formando essa margem bem aguda, denominada de margem inferior. E vejam como a face visceral é realmente toda, mas irregular, formando impressões deixadas pelos órgãos com quem o fígado realiza relações anatômicas. E vejam que é também na face visceral que nós vamos visualizar os vasos da região porta e também a vesícula biliar, que já já nós vamos descrever melhor essas estruturas. O fígado, ele é considerado um órgão ultraperitorial e a sua face diafragmática é quase toda revestida por peritônio, exceto posteriormente, quando o peritônio se abre para fixar na parede posterior do abdômen, formando uma área que está em contato direto com o músculo diafragma. Essa área é denominada de área lua, porque não contém peritônio, ok? A face visceral também é praticamente toda recoberta por peritônio, exceto no local onde ocorre a fixação da vesícula biliar, que é uma impressão denominada de fossa da vesícula biliar, e também na região porta, ou porta do fígado. É o local onde nós vamos encontrar os vasos sanguíneos, os vasos linfóticos, né? Que estão entrando e saindo do fígado. Então, aproveitando que nós falamos sobre o peritônio, quando o peritônio recobre a face diafragmática do fígado, suas lâminas refletem anteriormente em dois locais, um do lado direito e outra reflexão do lado esquerdo, para fixar o fígado na parede anterior do abdômen. Então, imaginem aqui a parede anterior do abdômen e o peritônio recobrindo a face diafragmática e fazendo uma curvinha para frente aqui, para fixar o fígado na parede anterior do diafragma, internamente. Isso forma um ligamento peritonial denominado de ligamento falciforme. Superiormente, as lâminas do ligamento falciforme se abrem para fixar o fígado na face inferior do diafragma, formando o ligamento coronário. Inferiormente, nós também denominamos de ligamento coronário a lâmina de peritônio, que se destaca também para fixar o fígado agora na parede posterior, em contato ali com o diafragma. Nessa vista posterior, as lâminas do ligamento coronário, tanto a lâmina anterior como a lâmina posterior, aqui inferiormente, elas se juntam para formar os ligamentos triangulares. Essa região mais em forma triangular. De forma triangular é o ligamento triangular direito e aqui no lado esquerdo nós temos a união das duas lâminas do ligamento coronário formando o ligamento triangular esquerdo. Dessa forma, voltando aqui para a nossa vista anterior, o ligamento falciforme, ele dá a impressão de que está dividindo o fígado em dois grandes lobos. É o lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo. Mas essas são apenas divisões anatômicas. Funcionalmente, elas não têm muita relevância. Então, vejam que na face diafragmática, nessa vista anterior, o ligamento falciforme é o responsável por dividir o fígado nos dois lobos hepáticos. Mas na vista inferior, lá na face visceral, a continuidade do que seria o ligamento falciforme é uma fissura, denominada de fissura sagital esquerda. Essa fissura, nessa peça, ela está tampada por um ligamento, denominada de um ligamento redondo. O ligamento redondo, na realidade, nessa vista anterior, ele sai dessa região, ou melhor, está chegando nessa região da face visceral do fígado por meio da parede anterior do abdômen. Ele é, na verdade, um resquício da veia umbilical, que entrou pelo anel umbilical durante a embriogênese, né? E traz o sangue rico em oxigênio da placenta para essa região inferior do fígado, que se anastomosa com uma outra veia, também, próxima dessa região porta do fígado, que a gente não está visualizando nessa peça, mas depois eu vou mostrar para vocês em uma outra peça, que é o ducto venoso. O ducto venoso, ele se liga nessa outra veia, que, na verdade, não faz parte do fígado. Ela só está passando aqui, posteriormente, ao fígado. Essa é a veia cava inferior. Ela faz parte da parede posterior do abdômen. Então, durante a embriogênese, durante a vida fetal, o bebezinho recebe o sangue oxigenado da placenta por meio da veia umbilical e esse sangue se dirige para a veia cava inferior. Depois, quando a gente nasce e o cordão umbilical é seccionado, ele cicatriza, formando o ligamento redondo. Além da fissura sagital esquerda, nós temos uma outra fissura sagital ao lado da vesícula biliar, que é a fissura sagital direita. Ela é contínua também até a parte posterior do fígado, mas não está muito visível nessa peça. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que tanto a fissura sagital esquerda como a direita delimita um lobo acessório do fígado aqui na face visceral. Esse é o lobo quadrado, por conta da sua conformação quadradinha mesmo. Além do lobo quadrado, aqui nessa vista posterior, medialmente a veia cava inferior, há a formação de um outro lobo acessório, denominado de lobo caudado. Ele parece realmente uma cauda de um cachorrinho, aqueles cachorrinhos que têm o rabinho mais curtinho. Mas lembrando que todos esses lobos, tanto o direito como o esquerdo, o quadrado e o caudado, são lobos anatômicos. Funcionalmente, eles não têm muita correlação com a parte glandular e funcional do fígado. Vamos lá, vamos para a face visceral do fígado. Vamos trabalhar um pouquinho na região porta do fígado. Como nós vimos no início dessa aula, o fígado é responsável por metabolizar os macronutrientes absorvidos lá nos intestinos, ele produz bilho, tem várias outras funções, essas são as principais. Para isso, ele recebe sangue arterial ou rico em oxigênio por meio de uma artéria que é ramo indireto lá do tronco cílico. Essa é a artéria hepática própria. Essa artéria, então, ela está trazendo sangue lá da circulação sistêmica, ok? E vai em direção à porta do fígado. O fígado, ele recebe um outro tipo de sangue, o sangue que foi absorvido lá nos intestinos. Esse sangue absorvido nos intestinos é drenado pelas veias mesentéricas superior, inferior e veias plênicas. Essas veias tributam para formar a veia porta. A veia porta, ela também está chegando no fígado, assim como a artéria hepática própria. Então, o fígado, ele recebe dois tipos de suprimento sanguíneo. Um rico em oxigênio, que é proveniente da artéria hepática própria, e outro rico em nutrientes absorvidos no trato gastrointestinal, proveniente da veia porta, ok? Além disso, nessa região, nós vamos observar também a formação dos ductos hepáticos. São ductos que trazem a bile que foi produzida pelos lóbulos hepáticos. Então, nós vamos trabalhar essas estruturas numa outra peça que a gente consegue entender melhor como que elas se ramificam, como que elas se formam, tá certo? Bom, pessoal, então agora nós temos uma outra peça, um pouquinho maior do que aquela que a gente estava trabalhando, né? E nessa peça, a gente está visualizando a face visceral, e uma pequena porção dessa face visceral foi dissecada para a gente conseguir visualizar as estruturas tubulares que entram e saem pela região porta. Nesse local, nós temos a formação da tria de portal. O que que vem a ser a tria de portal? Nada mais é do que o conjunto formado pela veia porta e pela artéria hepática própria, que estão entrando pela porta do fígado, e também pelo ducto colédoco, que foi formado pela união de alguns ductos, que já já nós vamos descrever, né? E que leva a bile em direção ao duodelo, ok? Então, aqui, por conta de serem três estruturas, estruturas, né? O conjunto dessas três estruturas foi denominado de tria de portal. Então, vejam, né? Que com a dissecação aqui da face visceral, a gente consegue ver as ramificações a partir dessas estruturas. Outras estruturas estão tributando, ao invés de estarem ramificando. Já já nós vamos ver quais são. Antes de descrever essas estruturas tubuladas, a gente também consegue visualizar essas estruturas esbranquiçadas. Anteriormente, aqui, a tria de portal, nós temos aqui na fissura sagital esquerda, mas anteriormente, em relação à tria de portal, o resquício fibroso do que era a veia umbilical. Esse resquício fibroso é denominado de ligamento redondo. A veia umbilical, ela tributava no ducto venoso, que a gente agora consegue visualizar com essa dissecação. O ducto venoso, ele também cicatriza após o nascimento e forma o ligamento venoso. Vejam que a união da veia umbilical, que agora é ligamento redondo, e o ducto venoso, que agora é o ligamento venoso, a união dessas duas estruturas, chegava a fazer com que o sangue rico em oxigênio da placenta chegasse até a veia cava inferior, que a gente consegue ver aqui, posteriormente, em relação à área nua do fígado. Lembrando que a veia cava inferior, ela está com os dinheiros e fala de que o sangue rico no mundo. Então, vamos começar primeiramente falando sobre a artéria hepática própria. A artéria hepática própria é a continuação da artéria hepática comum, que é um dos ramos do tronco celíaco. Lembrando que o tronco celíaco é ramo da aorta abdominal. Então, essa artéria, ela entra pela porta do fígado, trazendo sangue rico em oxigênio. E aí vejam que assim que ela entra pela porta do fígado, ela começa a se ramificar. Essa ramificação vai dar origem a artérias cada vez menores, até formar pequenas arteríolas. E esses raminhos bem pequenininhos, bem diminutos, vão levar esse sangue rico em oxigênio até os lóbulos hepáticos. E esse oxigênio vai ser utilizado como um substrato para o metabolismo celular, principalmente dos hepatócitos, que compõem os lóbulos hepáticos. Além da artéria hepática própria, também está chegando na porta do fígado, a veia porta. Lembrando que ela está trazendo o sangue rico em macronutrientes que foram absorvidos na região intestinal, principalmente. Apesar dela ser uma veia, ela tem um comportamento de artéria, porque quando ela entra no fígado, ela também se ramifica, assim como a artéria hepática própria. E os raminhos da veia porta vão acompanhar os ramos da artéria hepática própria até os lóbulos hepáticos. Porque esses nutrientes que foram absorvidos nos intestinos vão ser entregues ao hepatócito para a metabolização. À medida que os hepatócitos vão realizando o metabolismo de todas essas substâncias, o sangue que vai ser drenado a partir dos hepatócitos seguem por vêmulas pequenininhas, que também seguem o mesmo trajeto, porém em direção contrária aos ramos da veia porta e da artéria hepática própria, trazendo então agora sangue drenado a partir dos lóbulos e vão tributando, formando veias cada vez maiores. Até que se formam as veias hepáticas, principalmente a veia hepática direita e a veia hepática esquerda. As veias hepáticas agora estão trazendo um sangue pobre em macronutrientes e rico em gás carbônico. E aí esse sangue adentra agora a veia cava inferior, porque as veias hepáticas tributam nessa grande veia que está indo em direção ao coração. Então só para não passar em branco essa explicação, nós temos aqui um modelo histológico das regiões que formam os lóbulos hepáticos. Então aqui, cada estrutura hexagonal é um lóbulo hepático. E aqui a gente tem uma porção desse lóbulo mostrando de forma mais ampliada as células, as principais células desses lóbulos, que são os hepatócitos, então formando cordões de hepatócitos. E na periferia de cada lóbulo, pelo menos três estruturas que são derivadas da tria de portal. Aqui nós temos um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática própria e um ducto biliar, que vão formar todas aquelas três estruturas que nós vimos na porta do fígado. Então aqui nós temos o sangue rico em nutrientes chegando pelo ramo da veia porta e ele vai se distribuir pelos sinusoides hepáticos para chegar até os hepatócitos. Veja que nós temos também um ramo da artéria hepática própria trazendo sangue rico em oxigênio também para os sinusoides hepáticos e que vai também ser distribuído aos hepatócitos. E o sangue que vai passando por esses sinusoides eles se dirigem para uma veia central, na região central do lóbulo, recolhendo, drenando, perdendo os nutrientes, perdendo o oxigênio e coletando o gás carbônico resultante desse metabolismo celular. Então aqui a partir da veia central nós vamos ter a tributação em veias cada vez maiores até formar as veias hepáticas que tributam lá na veia cava inferior. Eu fiz aqui uma explanação bem rapidinha dessa parte histológica mas os nossos colegas do canal LabMem eles têm uma aula maravilhosa sobre a histologia do fígado então se você quiser mais detalhes dá uma passadinha lá no canal e assista essa aula linda da professora Luciana, tá bom? Bom pessoal, então nós vimos que o fígado ele recebe o sangue por meio dos ramos da veia porta e dos ramos da artéria hepática própria e esse sangue se distribui para os sinusoides hepáticos para ocorrer o metabolismo lá nos hepatócitos. Nesse mesmo momento os hepatócitos estão produzindo a bile a sucrução que vai ser liberada lá no duodeno para imutificar as gorduras. A bile ela é drenada entre os hepatócitos por meio de pequenos canalículos biliares que chegam lá na região do estroma interlobular para drenar para um pequeno ducto biliar que faz parte da tríade portal. Esse ducto biliar ele vai se fundir a outros ductos biliares formando ductos biliares cada vez maiores que vão se dirigir para a porta do fígado. Então vamos pegar novamente aquela outra peça para poder visualizar esses ductos biliares maiores. Então veja só, pessoal, novamente face visceral, quando secação de pôr parte dessa face visceral e as estruturas esverdeadas que a gente está conseguindo visualizar nos lóbulos hepáticos são os ductos biliares formados por meio da fusão dos pequenos ductos biliares dos lóbulos hepáticos. Então vejam que eles vão se tornando cada vez maiores à medida que vão chegando lá na região da porta do fígado. Vejam que aqui eles se fundiram para formar dois ductos biliares. Esse é o ducto hepático direito e esse é o ducto hepático esquerdo. Esses dois ductos hepáticos, eles se fundem para formar um pequeno ducto que sai pela porta do fígado, denominado de ducto hepático comum. A partir daqui, a bile pode seguir duas direções. Se nós estivermos entre as refeições, a bile vai ser armazenada. Ela segue por outro ducto, que é o ducto cístico, que se dirige para a vesícula biliar, onde a bile vai ser armazenada. Se nós esses órgãos nos alimentando, a bile pode seguir diretamente por esse ducto que está seccionado, que é o ducto colédrico. Lembrando que o ducto colédrico, ele desce posteriormente ao pâncreas, geralmente se funde ao ducto pancreático principal para formar a ampola hepato-pancreática, que se abre na papila maior, lá na região do duodeno. Ok? Nessa outra peça, nós temos uma vista anterior de órgãos, a maioria, né, retroperitoneais, mas assim aqui no vaso. E aí, veja que o fígado foi retirado, ele estaria posicionado aqui superiormente, mas a gente consegue visualizar os vasos da região porta. Nós temos aqui a artéria hepática própria, os ductos biliares, né, mais especificamente aqui o ducto colédrico, e aqui, posteriormente, a veia porta. Vejam que ela passa, né, anteriormente aqui, a veia cava inferior. Tenho cuidado para não confundir essas duas veias, ok? Vejam também que nós temos a aorta abdominal, o tronco celíaco, dando origem à artéria hepática comum. A partir da artéria gastro-duodenal, a artéria hepática comum passa a ser a artéria hepática própria e entra na porta do fígado, que ramificando, né, geralmente dando origem a duas outras artérias, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Entrando também pela porta do fígado e também se ramificando em duas veias, nós temos a veia porta e saindo pelo fígado, nós temos os ductos hepáticos, trazendo o bile de cada um dos lobos hepáticos. Os dois ductos hepáticos, né, o esquerdo e o direito, se fundem para formar o ducto hepático comum e aqui é aquele ponto onde a bile pode seguir para ser armazenada na vesícula biliar por meio do ducto cístico ou então seguir para o duodeno por meio do ducto colédico. Então vejam aqui que o ducto colédico está passando posteriormente em relação à cabeça do pâncreas, né, ele entra na cabeça do pâncreas para se fundir com o ducto pancreático principal e formar a ampola hepato-pancreática. E vejam que é um pulo hepato-pancreático que empurra a parede do duodeno formando a papila maior. É local onde a bile, juntamente com o suco pancreático, vai ser secretada, né, lá na parte descendente do duodeno. Vejam que nessa peça, como a gente consegue visualizar aqui a veia porta, nós também vamos conseguir visualizar as veias que tributam para formar a veia porta. Eu vejo aqui numa vista posterior, nós temos nessa região mais inferior a tributação da veia mesentérica superior, veia esplênica e veia mesentérica inferior. São os principais vasos sanguinhos, né, as principais veias que tributam para formar a veia porta que se dirige à porta do fígado. Então essas veias, né, elas estão drenando sangue lá do trato gastrointestinal, principalmente da região do pâncreas, dos intestinos, do baço, né, do estômago também, trazendo esse sangue direto na veia porta e esse sangue vai ser distribuído lá no fígado por meio dos ramos da veia porta. Dance like there's no tomorrow.